o que nos leva ao assunto dos Estados Unidos porque vocês diziam que até ontem ou melhor, até quinta-feira passada qualquer menção à incapacidade mental do Biden ela era chamada de fake news da extrema direita fake news da extrema direita o Biden está demente ele está cumprimentando gente que não existe no palco ele está chamando uma deputada que não existe que morreu ele é dito como demente pelo próprio departamento de justiça dele ele está lendo fim da frase no teleprompter dele ele está lendo pausa no teleprompter ele está chamando a esposa de irmã ele está perdido ele está se cagando nas calças ah não, tudo fake news mas eu estou postando vídeo aqui para você ver não, não, fake news vocês imaginam se fosse no Brasil se fosse no Brasil o STF certamente estaria criminalizando a gente mostrar os vídeos do Biden como um ataque às instituições democráticas alguém tem alguma dúvida disso? que se o Biden fosse presidente do Brasil o STF proibiria o compartilhamento desses vídeos o STF é aquele que escreveu na verdade foi o TSE mas gente do STF informações verdadeiras que levam o leitor a conclusões falsas que eles determinam falsas então a gente falava sobre o Biden e vocês já sabiam estou aqui de novo agora já passando das 17 mil pessoas vocês já sabiam o que estava acontecendo a gente tinha falado disso aqui várias vezes vocês acompanhavam minhas redes sociais vocês acompanhavam graças às redes sociais vocês sabem o que está acontecendo só que na quinta-feira da semana passada o mundo inteiro viu o Joe Biden sem o filtro que a velha mídia o tal do jornalismo profissional que eu falei na cara da Thaís Oema que morreu em 2020 o mundo viu quem era o Joe Biden qual foi o golpe que vocês jornalistas aplicaram durante quatro anos e as pessoas ficaram boquiabertas mesmo eu eu confesso que eu fiquei porque eu já imaginava já sabia que o Biden estava mal mas ninguém imaginou que a coisa estivesse a esse ponto ninguém imaginou que a imprensa tivesse mentido descaradamente para você você Guga que leu o New York Times que fica com a The Economist você mentiram para você se você quis acreditar na mentira ou não eu não sei mas eu posso dizer a você que vários desses jornalistas entrevistam o presidente a Globo News tem uma representante até uma menina não é de todo ruim a Raquel Craembu lá como correspondente na Casa Branca por que que não ela não sabia que o Joe Biden estava demente os alunos do Fim da América sabem assistem se vocês forem alunos do Fim da América tem uma entrevista com a Ebony Baldwin que foi correspondente do New York Post na Casa Branca onde ela conta como é que é o dia a dia eles tem uma salinha lá é um convívio dentro da Casa Branca ou seja essas pessoas sabiam qual era essa situação opa desculpe interromper o seu vídeo mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês acessa www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador e aí você vai receber conteúdos exclusivos e descontos nos meus cursos ou então você pode se tornar meu patrono gold e passar a me pautar tem reuniões comigo você entra pro meu grupo de whatsapp eu uso sempre o link pra tudo isso tá aí na descrição as suas pessoas sabiam elas só mentiram pra você todo esse tempo e eles ainda tem muita força vocês acham o que? que o cara que entrevistou o Biden não percebeu que ele tava ruim? olha eu vou comentar um negócio aqui quando eu perguntei ao presidente Bolsonaro sobre como é que tinha sido a reunião dele com o Biden eu posso falar isso porque ele já falou sobre isso abertamente ele falou cara não existe Biden todo mundo já sabia os líderes mundiais inteiros já sabiam é claro que a Rússia sabia é claro que o Putin sabia e é claro que ele não teria invadido a Ucrânia se houvesse presidente dos Estados Unidos só que a imprensa preferiu encobrir e manter um morto muito louco na Casa Branca em vez de cogitar a possibilidade de deixar o eleitorado escolher que o Trump voltaria até que eles perceberam que talvez eles tivessem que tirar o Biden e eu acho que eu falei que a minha hipótese é que o Biden caiu numa arapuca ele caiu numa arapuca porque graças ao jornalismo independente à internet a todos nós os números já eram dois entre cada três americanos já suspeitavam que o Biden tivesse mentalmente incapaz volto a dizer se a gente vivesse na era pré-internet como queria o Alexandre nostálgico há bons tempos antes das redes sociais do Alexandre Moraes como sonha a velha mídia se fosse a população estaria aí cegas mas diante desses números alarmantes da população estarrecida e preocupada já com os vídeos na internet a mídia esses caras radicais do Partido Democrata eles balançaram de medo mas eles também viram uma chance de substituir esse dinossauro que é o Biden por alguém mais jovem por alguém mais extremista e é por isso eu disse isso aqui fiz um Conexão América específico sobre isso é por isso que as pesquisas mais tendenciosas de esquerda agora estão mostrando até elas estão mostrando o Trump à frente foi por isso que marcaram um debate tão cedo não é normal pessoal ter debate em junho onde as pessoas sequer são candidatas foi por isso que os moderadores da CNN foram imparciais foram ali fizeram um bom trabalho tem que chamar tem que dizer se você for comparar o trabalho que os moderadores da CNN fizeram com o trabalho que fez o William Bonner nos debates do Bolsonaro e do Lula ou na Sabatina é água para o vinho e aí eu acho que o Biden num delírio de autoconfiança porque ele está num delírio de autoconfiança ele achou que ele acha que está bem ele achou que ia reverter as impressões sobre ele num debate ao vivo contra o Trump como ele foi bem em 2020 e é normal que a pessoa que está senil não perceba que está senil e aí o Biden o tiro saiu pela culatra de uma forma absolutamente espetacular exatamente como queria a esquerda radical que apoia o partido democrata mas é mais radical do que a média do partido democrata então eu não sei se o Biden vai ser candidato ou não mas o que dá para retirar dessa história tem a ver com o que a gente estava falando agora há pouco que o jornalismo profissional morreu que essas pessoas estão desconectadas as pessoas da fonte do qual bebe o Guga Noblar não, Chakra perdão o energúmeno é outro que aliás compartilhou o vídeo é muito maneiro é quase que um Inception de idiotice a idiotice dentro da idiotice não sei como é que se chama esse filme Inception no Brasil com Leonardo DiCaprio que o cara está num sonho dentro de um sonho então é o delírio do estúpido sendo compartilhado pelo outro estúpido é o delírio dentro do delírio essa porcaria que eles repetem é uma máquina de militância o energúmeno eu sei que compartilha por pura militância o Guga o outro o Guguinha o aqui dos Estados Unidos talvez seja estúpido o suficiente para acreditar agora a pergunta que você e eu devemos fazer que todos nós devemos fazer é se os caras mentiram sobre mentiram assim descaradamente sobre o estado de saúde do líder do mundo livre a pessoa que garante a nossa segurança a pergunta que todos nós temos que fazer é que outras mentiras estão enfiando goela abaixo da gente e é por isso é meio óbvio eu tento explicar para as pessoas que são minimamente de algum bom senso as pessoas que estão dispostas a perceber que deu errado que vocês estavam enganados talvez é o próprio Guga talvez as pessoas percebam que o jornalismo independente com todos os seus defeitos porque eu sou o primeiro aqui a criticar os doidos que falam um monte de doideira na internet as 72 horas o senador americano desembarga no Brasil para prender Lula e Moraes quanto que eu briguei com esses caras em 2022 mas no final das contas não adianta censurar porque às vezes eles estão certos cabe a mim cabe a você leitor espectador a responsabilidade de fazer a nossa própria jornada em busca da realidade você parar de acreditar no que você recebe no whatsapp necessariamente agora o que eu posso dizer para vocês é um eu não me arrisco mais a dizer se o Biden vai ser ou não candidato eu diria eu dizia que tinha uma chance antes do debate eu dizia que tinha uma chance de 60 que depois subiu para 70% agora eu acho que a coisa está meio a meio porque dentro do partido o apoio do Biden é pelo menos para fora quase unânime ele controla o comitê do partido ninguém tem abertamente o Obama decretou apoio a ele o Gavin Newsom que seria o outro candidato o Obama é o marido da candidata mas o Gavin Newsom decretou apoio o Obama tem trabalhado muito próximo da campanha do Biden para tentar salvar a campanha estão dando apoio os Bidens se reuniram a família Biden se reuniu em Camp David Camp David é um lugar muito bonito em uma casa de campo que o presidente vai descansar e eles tiveram um encontro da família esse final de semana onde especulava se talvez a família fosse dizer principalmente a esposa fosse dizer a Joe Biden fosse dizer ao Biden que porra porque é isso que você devia fazer se você tivesse um familiar numa situação dessa o que você diria para preservar o legado do cara o Biden é um político de sucesso o cara se tornou presidente dos Estados Unidos você vai deixar o cara passar esse vexame e aí você vê a discussão que está acontecendo inclusive dentro do partido é para antecipar a nomeação em vez de agosto para julho para acabar com essa especulação esse é um lado da história mas por outro lado tem muita gente de peso que está implorando por essa troca o 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